O canal Manolo Games, diversão e informação pra você! O assunto de hoje é como deixar o Playstation 2 com alta resolução 720p ou 1080p? Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do Youtube, beleza? É nóis aí! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu sou o Adilson mais uma vez com vocês E aqui a continuação do Playstation 2 com alta resolução O Playstation 2 já está preparado com aquele conversor HDMI que vocês viram no vídeo anterior E ele está ligado num projetor Bank MP515ST, que é um projetor de alta resolução Ali na frente tem uma parede que tem 3 metros de largura E essa área granulada que vocês estão vendo, essa área vai ser a tela do jogo do Playstation 2 Então eu vou ligar aqui o Playstation 2 pra vocês darem uma olhada Ver como que fica em alta resolução os jogos do Playstation 2 Ó, dá uma olhada lá, né? Ah lá, 1920x1080p Já apareceu o logo do Playstation 2, né? Pra quem pensava que era só o Xbox e o Playstation 3 que dava jogo nessa resolução O Playstation 2 dá também, né? Mas lembrando que é resolução com upscale, né? Mas mesmo assim é muito bom, pessoal Vou colocar aqui pra vocês o jogo Alt-Ram 2006 O jogo Alt-Ram 2006 é um jogo de corrida Ele é muito bom Vou configurar aqui pra vocês, eu não tenho memory card ali, né? Só pra mostrar Vou dar aqui Yes Ó, vou colocar aqui em 60hz, 480p Olha lá, 1920x1080p O que acontece? O Playstation 2 vai entregar pra aquele conversor 480 pontos Só que ele vai converter pra 1080p Pessoal, dá uma olhada como fica legal a qualidade do jogo Lembrando, essa parede aí tem 3 metros E a tela do Playstation 2 deve ter mais ou menos 2,80m de largura Então dá umas 300 polegadas de jogo aí, né? Vou dar o Start aqui pra mostrar pra vocês O X de Select, né? Vou descer aqui Done Vou pegar o modo Single Player Vou pegar aqui Coast to Coast Vou pegar esse mapinha aqui mesmo Ó, veja ali, pessoal É... não perde nada a qualidade Muito pelo contrário Aquele processador, ele tem... Aquele conversor tem um processador dentro dele E ele converte a escala bem... É... bem suave Então você não perde a qualidade Lembrando, né? A projeção é na parede A parede tem 3 metros de largura E a tela do Playstation 2 aí tem 2,80m Se você fizer a razão aí Dá o que? Umas 300 polegadas, né? Um pouco mais, um pouco menos Vou jogar um pouquinho aqui Só pra vocês verem a qualidade, tá, pessoal? Ó, acreditem Mesmo com uma tela desse tamanho aí, ó Cês tão vendo na parede aí É... eu não sinto nenhuma perca de qualidade Ó, eu... Como eu tô filmando e jogando Então eu não tô fazendo um bom gameplay, né? Porque aí fica complicado filmar e jogar ao mesmo tempo, né? Mas eu tô tentando aqui, né? Sabe como é que é? O canal Manu Games, né? Sempre trazendo coisas pra vocês aí Ó, mas é que tô conseguindo, ó Fazer essa curva aqui Ó, pra quem tem Playstation 2 Eu recomendo comprar esse conversor aí Que vocês viram no vídeo anterior Ele tem disponível na loja alibaba.com É lá na China A gente comprou aqui pro canal Manu Games Chegou em 20 dias A gente pagou com frete, incluso, 70 dólares Então aquele negócio que eu falo pra vocês Vale a pena, né? 70 dólares Na verdade o aparelho é mais barato É uns 40 dólares, né? 120 reais, né? Ó, passei na primeira fase da milagre, né? É, mas agora tem um negócio que me feio Só foi eu falar, tá vendo aí? Tipo que ele fala... É... joga ou fala, né? Então, pessoal Ó, esse conversor aí, ó Acho que vocês conseguem ver o tamanho da tela, né? Ó Veja os gráficos aí, ó Tá vendo? Não tem serrilhado Eu vou confessar pra vocês Eu também não acreditei Assim, quando eu... Quando a gente pediu esse aparelho Eu não botava muita fé não, sabe? Mas... Gente, é sério O aparelho, ele é muito bom Tá? Esse conversor aí Porque ele faz o upscaling E ele tem um processador, né? Entendeu? E aí a qualidade fica excelente Cheguei Vixe Ai meu Deus do céu Bom, pessoal Aí foi pra mostrar esse jogo, tá? Agora eu vou mostrar um outro jogo pra vocês E aí A CIDADE NO BRASIL Olha a qualidade do jogo pessoal Esse jogo é muito bom de jogar Quem tem Play 2 jogou muito Reparem pessoal Não sei se vocês conseguem ver Porque o Youtube diminui um pouco a qualidade Mas gente Os gráficos são muito bons Aquela dica Coloca o projetor ou a TV Na razão 16 para 9 E O Playstation 2 também Dependendo do chip que você tem nele Dá para colocar ele na razão 16 para 9 Wide screen E aí a tela fica assim Nesse modelo aí Ou seja, mais larga do que mais alta Tipo tela de cinema Pessoal, não dá para acreditar que isso aí é jogo de Playstation 2 Então aquele conversor lá Ele faz milagre O upscaling dele é muito bom Estou tentando passar aqui Mas não dá jeito Tem que esperar esse vídeo Essa cutscenes que chama Queria mostrar o Gameplay aqui Deixa eu tentar aqui Né Bom, vamos ao que interessa, né gente Vamos à matança, né Ah, a gente deve destruir aquela ameaça lá Então vamos lá, né Vai fi, corre aí Pessoal, aquela história, né Eu estou filmando e eu estou jogando, né Então assim Não dá para pedir um Gameplay bom aí Bom, pessoal Vou encerrar por aqui Senão eu esqueço de vocês aí Fico jogando, né Um abraço Obrigado Valeu, pessoal É nóis aí Aproveite agora para deixar o seu comentário E clicar no joinha Você também pode se inscrever no canal E colocá-los nos seus favoritos Obrigado